Imagina um inverno somente com tons sóbrios, vai gostar de saber que a maquiagem anda bastante ousada nessa temporada? Pois é, vermelho, laranja, algumas referências mais quentes na make. Já imaginou? Diego traz essas informações pra gente, ele que arrasa lá em Simvalde Souza, dessa vez dividindo informações. Olá, eu sou Diego Medeiros, faço parte da equipe Simvalde Souza e hoje eu vou estar falando um pouco sobre as tendências de maquiagem para o inverno. Dois tons estão muito fortes, que é o laranja e o vermelho. Eles estão vindo também para o olho, não só na boca. E essa tendência veio muito forte das passarelas. Hoje eu vou estar falando um pouco como você adaptar para o seu dia a dia. A pele da modelo já está preparada. Eu vou começar aplicando um primer no olho pra fixar a sombra. Eu vou aplicar primeiro a sombra laranja, um pincel de esfumar bem fofo, fazendo a linha do côncavo. Com o pincel de precisão, eu vou usar a mesma sombra laranjada e venho esfumando na linha dos cílios inferiores. Com cuidado pra que o traçado não fique grosso. Agora eu vou usar uma sombra cobreada, que ela também é quente, e aplicar na pálpebra móvel. Vamos caprichar bem na máscara de cílios, em cima e embaixo. Vou usar agora um delinhador em gel marrom, pra fazer um leve riscado no canto externo do olho. Eu vou fazer o olho, a maçã e a boca laranja. Mas minha dica é que você alterne os tons. Se o olho é mais forte, use um tom de pêssego na bochecha ou na boca. Variar esses tons é o que vai deixar seu look interessante e não caricato. O gloss que eu vou usar é um gloss bem alaranjado. Ele já é bem forte o tom. Então eu vou aplicar aqui na minha mão e dando batidinhas na boca, pra que o efeito fique mais natural e a cor não fique tão intensa. O bacana dessa tendência é que ela vai transitar facilmente para o verão. Que são tons quentes e que harmonizam super bem com a estação. Finalizando, dou toques de iluminador, têmporas, queixo, ponta do nariz, testa, pra aquela pele ficar com o vício, com naturalidade. Bem, gente, essa foi a minha proposta de maquiagem para o inverno. Pode brincar, pode usar só na boca, pode usar só na bochecha, pode usar só no olho. Vai de cada um. Minha dica é você não se apegar a regras e brincar com a maquiagem. Um beijo!